Salve galerinha do canal, não tá pisqueixo, mas tá graveixo, olha nós, olha nós aí, tamo junto, depois de tempo, voltando ao interior aí, agora com o Ronetão, fizemos isso com a XJ várias vezes vindo aqui pro interior, gravando outros vídeos, depois eu fui buscar, depois que eu vendi a XJ, há tempos depois, fui buscar os redão, lá em Leos, voltei pra cá, né, cheguei aqui, mas nem fiquei muito com a moto aqui, ficou mais em Salvador, quase não, usei a moto, vendi, pegamos o Ronetão agora, eita zurra, quase quase, viu, deu uma segurada aqui, ia passar no buraco, ia bater feio, não consegui segurar, obrigado meu Deus, só breferar, eu tô com pegada, viu, deu uma rapiladinha, na boa aqui, ó, muito irregular isso aqui, ó, mas a gente vai na boa, ó, bem de boaça, isso aí, vamos chegando. E tamo juntão, hahaha, vai chegando, e agora estamos com o Ronetão, né, vindo pela primeira vez pro interior com o Ronetão, será que vai causar, tio? Será que vai causar? Olha, galera, vai causar o Ronetão, viu, e aí eu vou gravar pra vocês aqui a reação da galera, me vendo aqui de macacão, né, tá vendo a viseira, ó, galera ali, ó, a galera já começa a olhar, a galera já começa a olhar já, haha, Eita, a galera gosta, vê toda a risada ali, a galera curte, vê assim, diferente, né, motona, Ronetão, daquele jeito, se bem que o Ronetão tá em todo canto, né, a galera usa muito o Ronet, então no interior é assim, você acha a Ronet, fácil. Onde eu fico mesmo em São Felipe tem umas duas, XJ aqui não tinha nenhuma, coroa ali dando uma relaxada, eita, nós. Aqui é Conceição da Almeida, a galera de Conceição da Almeida que pediu o vídeo aí, ó, aqui na City, tamo aí, ó, hoje tá bem fraco, é domingão. Ah, tio, sei que você ia jogar, tá vendo que a passagem é minha? Tamo junto. É isso aí, tio, hoje tá vazio, porque é dia de domingo, então domingão fica assim mesmo, vazio, a cidade fica parada, alguns comércios abrem, mas nada demais. Aí a galera como olha ali, não entende nada, ó, não entende nada do equipamento, haha, macacão, luva, bota, câmera no capacete, eita, nós. Eita, marcha entrou errado agora, ó, é isso aí, tamo junto. E é isso aí, galerinha, tamo aí, ó, Conceição da Almeida que pediu o vídeo, tô passando, viu? Tamo junto. E é nóis. Gravando tudo pra vocês aí, a galera. A galera costuma falar com todo mundo aqui, o interior é assim, você passa e fala com todo mundo, a galera fala com você também. Se você não falar, você é mal educado, então tem que falar com todo mundo. Balançar a cabeça, e é isso aí, tamo junto. O interior é assim, enquanto na capital, você passa, ninguém fala com você e tudo mais, o interior você tem que falar, tio. É, mas é bacana, é legal. Passando aqui na manha, usar pouco freio, dá uma balançadinha de cabeça só pra dizer que tá, né? Tá vendo, tá prestando atenção. A esticadinha. Tamo junto, a galera se assustou ali. Não entendeu nada, tio. Vou abrir aqui de novo, apesar que tem poeira, bagaráia aqui, tio, mas... Aqui vai começar a fazer calor. Vai começar a fazer calor daquele jeito aqui. É o interior. Já sabe. E é isso aí, a galera fala. E é isso aí. Vou filmar pra vocês também, chegando lá na minha cidade, São Felipe. Mostrar pra vocês também. Eu chegando lá. A gente vai chegar. Valeu. Vamos dar um banhozinho na roneteira, deixar ela um brinco. Vamos juntos. Ah, engraçado, tio. O interior é assim, tem que falar. Vamos lá. Fechar aqui. Vista zona livre. Vixe, eu vou ter que ficar ligado aqui porque... É só um doidão aqui, tio. Tá curvando naquele jeito. Tamo chegando, São Felipe. Isso aí. Vixe, o cara foi bom ali, tio. Vai chegando. Quanto tempo de vídeo? Deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo temos. Olha o ventão. Olha o ventão. Você quer buraco aqui, tio? 100 minutinhos, né? É isso aí. Tamo junto. Fechar por aqui o vídeo. Vocês tão vendo aí, ó. Agora aqui é só paisagem mesmo. Vou filmar chegando lá em São Felipe, beleza? Tamo junto aí. Obrigado pela força. Deixa o like, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais aí. Vamos ajudar o canal do Bruce a bombar, beleza? Conto com todos vocês. Obrigado pelo fortalecimento aí. É Dana Fritz, nós no vácuo sempre. Um beijo pras meninas do canal. Um abraço pros manos. Tamo junto. É nóis. Tô indo nessa. Tchau e fui. Valeu, é nóis. Tamo junto. Valeu, galerinha. Instagram vai estar na descrição do vídeo. Link direto. Acessa aí, viu? Arroba Lucas e Las Bruce. E aí, segue o Instagram aí. Curta as fotos lá do Ronetão. Favorita, direto lá. E é isso aí. Tamo juntão. Valeu, é nóis. Tchau. Fui. Valeu. Tchau.